Como biólogo, estava acostumado a explorar ambientes selvagens, mas aquela noite era diferente. À medida que avançava pela densa vegetação, uma sensação de inquietação me dominava. Cada som sussurrante do vento parecia ecoar como um aviso para não continuar. Foi quando vi a primeira luz. Uma esfera brilhante pairando entre as árvores. Meus músculos se contraíram. Aquela não era uma luz natural. Era algo estranho. Era alienígena. Seguia em direção à luz, ignorando o frio que rastejava pela minha espinha. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Como se algo invisível tentasse me puxar para trás. Quando finalmente cheguei ao local da luz, me deparei com uma cena que desafiava toda a lógica que eu conhecia. Eu estava diante de algo que só tinha visto em filmes ou lido em livros de ficção científica. Minha mente lutava para processar o que eu via. A curiosidade me impulsionava a dar alguns passos hesitantes em direção à nave. Meus sentidos entraram em alerta máximo. Minha respiração se tornou superficial. Meus olhos se fixaram na silhueta à minha frente. Ela se aproximou. Seus olhos negros brilhavam. Tentei recuar, mas era tarde demais. A figura estava diante de mim. E então, num instante, tudo ficou escuro. Acordei estirado no chão, tremendo e suando frio. Era como se o encontro com o ser alienígena fosse apenas um sonho. Desde aquela noite evito a floresta durante as horas da escuridão. Mas por mais que eu tente, não consigo esquecer aqueles olhos negros brilhantes. Nem os sons estranhos que ecoavam na minha mente. O que quer que tenha acontecido naquela noite, uma coisa é certa. Não estamos sozinhos neste universo. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção Sage.